Queridos amigos e irmãos, continuando a leitura e a reflexão sobre a exortação apostólica do Papa Francisco, voltada para a ação evangelizadora, lembramos brevemente o contexto no qual nós vivemos e agimos. Não tanto preocupados, como diz o Papa, de fazer um diagnóstico detalhado, que nem sempre depois é acompanhado por propostas concretas que resolvem os problemas e que podem ser aplicadas, e sim preocupação de oferecer um discernimento evangélico sobre a realidade atual. O Papa diz que nós devemos olhar para a realidade, não como sociólogos, mas com o olhar do discípulo missionário, que se nutre da luz e da força do Espírito Santo. E o Papa afirma que não é função dele oferecer uma análise detalhada e completa da realidade contemporânea. Ele pede que todas as comunidades sejam atentas, vigilantes, procurem estudar os sinais dos tempos. Esta é uma grande responsabilidade, porque algumas realidades odiernas, parece que é difícil encontrar soluções para elas e podem até desencadear processos de desumanização, tais, que será difícil depois conseguir consertar. Por isso nós precisamos esclarecer o que pode ser um fruto do reino e também o que atenta contra o projeto de Deus. Isto implica não só reconhecer e interpretar os apelos do espírito bom e do espírito mal. Mas também, e aqui está o ponto decisivo, nós temos que saber escolher aquelas inspirações do espírito bom e rejeitar aquelas outras inspirações que são do espírito mal. A partir dos documentos do magistério da igreja, também de algumas propostas dos diversos episcopados nacionais ou regionais, o Papa pretende debruçar-se brevemente, numa perspectiva pastoral, sobre alguns aspectos da realidade que podem impedir ou até enfraquecer esta renovação missionária da igreja. seja porque afetam a vida e a dignidade do povo de Deus, seja porque incidem sobre as pessoas que mais diretamente participam nas instituições da igreja e nas diversas tarefas de evangelização. E quais são os desafios do mundo atual? Diz o Papa. Se de um lado são louváveis os sucessos que contribuem para o bem-estar das pessoas no âmbito da saúde, da educação, da comunicação, todavia diz o Papa que nós não podemos esquecer que a maior parte dos homens e das mulheres do nosso tempo vivem o seu dia a dia precariamente, com funestas consequências, aumentam algumas doenças. O medo e o desespero apoderem-se do coração de tantas pessoas, mesmo nos chamados países ricos. A alegria de viver frequentemente se desvanece. Cresce na falta de respeito e a violência. A desigualdade social torna-se cada vez mais patente. É preciso lutar para viver e, muitas vezes, viver com pouca dignidade. Esta mudança de época foi causada pelos enormes saltos qualitativos e quantitativos. mudanças velozes, que geram um progresso, inovações tão rápidas, mas que depois deixam também tantas consequências funestas para a vida das pessoas. Estamos na era do conhecimento e da informação, que é fonte de novas formas de poder, um poder, muitas vezes, anônimo. Diante desta situação, o Papa, com palavras fortes, clama não a uma economia da exclusão. E ele diz que, assim como o mandamento, quinto mandamento, não matar, põe um limite claro para assegurar o valor da vida humana, assim também hoje nós devemos dizer não a uma economia da exclusão e da desigualdade social. Esta economia mata, diz o Papa. E ele, textualmente, diz estas palavras, não é possível que a morte, por causa de frio, de um idoso, sem abrigo, não seja notícia, enquanto o é a descida de dois pontos na bolsa. Isto é exclusão. Não se pode tolerar mais o fato de se lançar comida no lixo quando há pessoas que passam fome. Isto é desigualdade social. Hoje, tudo entra no jogo da competitividade e da lei do mais forte, onde o poderoso engole o mais fraco. Em consequência desta situação, grandes massas da população estão sendo excluídas e marginalizadas, sem o trabalho, sem perspectivas, num beco sem saída. O ser humano é considerado em si mesmo como um bem de consumo que se pode usar e depois lançar fora. Assim, começou esta cultura do descartável, que, aliás, chega a ser promovida. Já não se trata simplesmente do fenômeno de exploração e opressão, mas de uma realidade nova. Com a exclusão, fere-se, na própria raiz, a pertença à sociedade onde se vive. Pois quem vive nas favelas, nas periferias, ou sem poder, já não está nela, mas fora. Os excluídos não são explorados, mas resíduos, sobras. Palavras fortes e contundentes do Papa que devem nos levar a uma séria reflexão. Neste contexto, alguns defendem teorias econômicas, segundo os quais, todo o crescimento econômico, favorecido pelo livre mercado, consegue, por si mesmo, produzir maior equidade e inclusão social no mundo. Agora, esta opinião, que nunca foi confirmada pelos fatos, exprime uma confiança vaga e ingênua na bondade daqueles que detêm o poder econômico. e nos mecanismos sacralizados do sistema econômico que reina. Entretanto, diz o Papa, os excluídos continuam a esperar. Quando se apoia um estilo de vida que exclui os outros, ou mesmo entusiasmando-se com este ideal egoísta, desenvolve-se uma globalização da indiferença, que é uma grande desgraça. Quase sem nos dar conta, tornámonos incapazes de nos compadecer, ouvindo os clamores alheios. Já não choramos diante do drama dos outros, nem nos interessamos cuidando deles, como se tudo fosse uma responsabilidade dos outros, que não nos incumbe. A cultura do bem-estar anestesia a nossa vida, a ponto que nós perdemos a serenidade se o mercado oferece algo que ainda não compramos, enquanto todas estas vidas ceifadas por falta de possibilidade nos parecem um mero espetáculo que não nos incomoda de forma alguma. O Papa, de novo, diz não há nova idolatria do dinheiro. Parece que estamos adorando o dinheiro. Uma das causas desta situação está na relação estabelecida com o dinheiro, porque aceitamos pacificamente o seu domínio sobre nós e as nossas sociedades. A crise financeira que atravessamos faz-nos esquecer que, na sua origem, há uma crise antropológica profunda, a negação da primazia do ser humano. Criamos novos ídolos. A adoração do antigo bezerro de ouro encontrou uma nova e cruel versão no feiticismo do dinheiro e na ditadura de uma economia sem rosto e sem um objetivo verdadeiramente humano. A falta de uma orientação antropológica reduz o ser humano apenas a uma das suas necessidades, o consumo. Enquanto os lucros de poucos crescem exageradamente, a maioria vive na exclusão. E este desequilíbrio provém de ideologias que detêm a autonomia absoluta dos mercados e a especulação financeira. Por isso, negam o direito de controle dos Estados encarregados de velar pela tutela do bem comum. E aí instaura-se uma nova tirania invisível, às vezes virtual, que impõe de forma unilateral e implacável as suas leis e as suas regras. Tudo isso vem juntar-se numa corrupção ramificada e uma evasão fiscal egoísta com dimensões mundiais. O Papa diz que a ambição do poder e do ter não conhece limites. Neste sistema que tende a engolir tudo para aumentar os benefícios, qualquer realidade que seja frágil, como o meio ambiente, fica uma realidade indefesa diante dos interesses do mercado que é divinizado. E tudo isso se transforma numa regra absoluta. Nós, diz o Papa, precisamos dar um basta a tudo isso. É, esta é a realidade triste, desafiadora, na qual nós somos chamados a evangelizar. E ter consciência disso é muito importante para nós não sermos um pedaço desta máquina que continua excluindo pessoas. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.